O que é que queres ser quando fores grande? Ele responde em menos de um segundo O que eu quero e eu sei que vou ser campeão do mundo Chega a MotoGP ao lado do ídolo Valentino E doutor é quando vê diz que é questo bambino Miguel Angel, um falcão de Oliveira Já se armava em piloto no dia Em que deixou de moto quatro mescadas E voltou o carro da sua tia Um dia um dentista ele será Mas para já melhor piloto não há Seja Suzuki Ducati, Honda ou Yamaha Bora Miguel E o país todo grita Bora Miguel É gajo porreiro mas Com ele ninguém faz farinha É forte na inteligência E a dar biqueiros em ventoinha Nas tiras chegou o seu momento E fez tocar o hino de Portugal Ganhou um PMM4 Oh Miguel a Hyundai não leva a mal Dos adversários ele não tem dó Com 10 milhões na moto ele nunca está só Se eu largo essa curva Meio Quero que é questo bambino Então Vem cantar No carro Em todo o lado Com o lancião Abertura